Fala galera ligado aí no canal Bob na área com mais um vídeo para vocês hoje para fazer o unboxing dessas duas caixonas aqui que chegou aqui em casa que foi enviado aqui para o canal pela loja RC moment tá esta loja é uma loja muito famosa na China e é uma loja de confiança aqui do canal eu não vou falar o que essa loja é pioneira porque senão vocês vão matar na hora aí Beleza então vamos escolher uma das caixas aqui começar pela maior né bom galera já deixa o like aí para ajudar o canal para fortalecer e seguir aqui com o nosso unboxing tá aqui ó esse carrinho de controle remoto muito top aqui que eu quero estar em breve fazendo um review aqui no canal pessoal esta loja é esse momento ela é uma loja especializada em dispositivos de controle remoto ou seja carrinhos drones entre outras coisas que sejam de controle remoto então esse carrinho aqui pelo que me parece é um carrinho muito bom viu muito bom mesmo vamos continuar aqui com o bota já está meio que aberta já rasbi a caixa aqui essa belezinha aqui ó tem até um pilotinho aqui dentro não sei se vocês vão conseguir ver aí mas meu é bom olha aqui carrinho show de bola nem mais aqui um adaptador né para gente poder ligando na tomada a fonte de alimentação mas a bateria da caixinha aí né bateria aqui de lítio é e aí vem uma chavinha de roda aqui show de bom olha aqui eu se liga nesse controle Show de bola, ó! Alguns botõezinhos aqui na lateral. E... pilhas! Ainda tô sem entender. Foi tudo isso que veio aqui dentro, só desse carrinho de controle remoto muito top! Pessoal, se liga aqui, ó! Meu! Ó! Ele tem até uma suspensão aqui muito forte, ó! Ele deve pegar muita velocidade, dá vários saltos, ó! Meu! Tô curioso pra testar esse carrinho aqui. Vamos deixar tudo aqui de lado aqui, né? Vamos abrir aqui a outra caixa, né? Eu prometo que eu vou ser mais rápido do que eu fui nessa daqui. Bom, caixa preta, né? Parece uma caixa de planetone aqui. Mas... É um drone, pessoal! Aqui, ó! Tá aqui, um drone. É um drone meio diferente. Eu, sinceramente, nunca tinha visto esse drone. Mas... Eu quero estar fazendo os testes aqui no canal desse drone aqui. Que deve ser... É diferente! Tudo isso, vocês vão ter todas as especificações no review, beleza? Vamos abrir aqui, né? Deixa eu... Ah! Essa caixa aqui é mais fácil de abrir, né? Ó! 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 Fly Pro, né? Fly Pro, né? Manualzinhos. Ahn... Um adaptadorzinho aqui diferente. Já veio duas hélices aqui, ó! Aqui em cima. Mais um adaptadorzinho aqui, né? Tá aqui. Criança, né? Ih... Deixa eu ver. Mais nada, né? Meu, esse drone aqui eu achei ele bem diferentinho, ó! As hélices dele aqui são grandonas mesmo. Acho que posso sustentar, né? Esse... Essa borlinha aqui embaixo. É diferente. Diferente. Eu quero testar aí. Lembrando que o drone é diferente. Claro que eu tenho pouca experiência com drones, mas... Não deve ser difícil. Tá aqui a bateriazinha, né? Tá desligada. Ah! Então esse adaptador aqui é o carregador da bateria. Show de bola, cara! Ó! Sem ver a luzinha aí, hein? Ó! Que top! Então é isso, galera! Tá aqui, ó! O drone, pelo que eu vi, precisa baixar um aplicativo pra poder utilizar, né? Um dronezinho bacana aqui. Diferente. Diferentasso mesmo. Deixando aqui. E o carrinho de controle remoto, tá? Enviado para nós pela RC Moments. Que é uma loja de confiança aí da China. Vocês podem entrar lá. Pode olhar as recomendações dessa loja. Que é uma loja muito grande lá na China. E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o unboxing, tá? Os preços eu vou estar passando aí no review, tá? Vou fazer os reviews separados, tá? Um review só pro drone e um review só pro carrinho, tá? Meu! Tô muito curioso pra experimentar esse carrinho aqui. Show de bola! Então é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui embaixo, tá? Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se formou por aqui, se inscreva! O canal está cheio de novidades pra você. Por hoje, eu fico por aqui. Grande abraço pro Bob. Eu fui, falou e até a próxima! Tchau, tchau!